Um adolescente de 16 anos, morador de Silva Jardim, faleceu na manhã desta quarta-feira na Policlínica Municipal. O menino morava na localidade de Mato Alto e, segundo informações da subsecretária de Saúde, Tereza Cristina Fernandes, ele chegou à unidade médica às 6h10 da manhã, apresentando parada cardiorrespiratória. De acordo com a subsecretária, os familiares que acompanhavam o menino contaram que ele havia se engasgado com um comprimido de antibiótico. Depois de inúmeras tentativas para reanimá-lo, sem êxito, o óbito foi confirmado às 7h da manhã. Na escola onde o adolescente estudava, as aulas foram canceladas. Na cidade, o sentimento é de muita comoção.